e muito bom dia meus amigos hoje é dia 15 de janeiro de 2024 são nove e meia da manhã e estamos aproveitando mais um deslocamento para bater um papo com vocês sobre o título né deste vídeo que é eu posso ser nível 3 descobrir que eu posso ser nível 3 já mas não vou fazer isso e entenda né já que já que a moda é essa né posso ser mas não serei entenda entenda porque isso é bom a conversa seguinte são basicamente três motivos para que eu não queira ser antes disso né eu não tinha levado em consideração que a possibilidade de que os últimos 12 meses valeriam né em termos termos de 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 pleitear os níveis eu poderia já elevar meu nível agora poderia é considerando o ano passado e as únicas duas provas oficiais que eu precisaria fazer com cada calibre é duas provas eu fiz tá e e eu poderia né baseado nessas duas provas mais em todas as habitualidades eu poderia pleitear o nível 3 ainda que eu precisasse complementar uma ou outra habitualidade com alguns equipamentos que em uma semana daria para fazer e resolver e aí vem a pegada e porque que eu não vou fazer isso o motivo número um tá eu tô completamente sem tempo de me dedicar a burocracia aqui agora é não tenho tempo de ir eb montar pasta pedir solicitar é fazer duas três habitualidades que tá faltando com um outro calibre velho não tô conseguindo tá eu refiz a minha filiação no clube que é do lado de casa a do lado do 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 consultório aliás tá para para tentar facilitar esse trabalho e eu não consegui ir lá uma vez tá no dia que eu vou fazer a refiliação é renovar né a filiação os outros clubes que eu sou filiado que são mais longe de mim é mesmo cara sem possibilidade não tô conseguindo tá realmente tá muito difícil tô trabalhando até de madrugada tá bem complicado de eu ter tempo de fazer isso e qual que é o problema é isso sem tempo para me dedicar a essa a esse intento né é eu não teria como correr atrás de burocracias e até também não tô aqui o motivo número 2 eu não preciso fazer isso agora tá ser a vantagem que eu teria em ser nível 3 agora seria ter mais acesso a insumos e esse tipo de coisa tá poder comprar mais munição para poder fazer as provas eu já fiz isso eu fiz isso eu me preparei para isso eu antecipei e preparei isso já no ano passado tá então assim por hora eu tô de boa com os meus insumos e as minhas munições e os meus equipamentos então a vantagem de eu ser nível 3 agora que seria a vantagem de poder adquirir mais coisa eu não preciso tempo e motivo número 3 e talvez esse seja o mais importante se eu me elevar o nível agora para nível 3 hoje tá eu vou ter que ser nível 3 todo esse ano vou ter que ser nível 3 todo ano que vem 2024 e vou ter que ser nível 3 os 6 primeiros meses de 2026 isso vai gerar um custo em termos de inscrições de prova e o caramba vai gerar um gasto em termos de insumo tá e aí considerando que eu tenho insumos mas não é ilimitado né eu vou ter que comprar mais insumo vou ter que me preocupar com isso eu não sei se vai ter insumo disponível tá lembrando hoje é dia 15 lembrando que daqui a 15 dias nós vamos ter um boom de aumento aí de 25 30% nos anos de insumos daí aí já fica a dica né comprem seus insumos e suas coisas antes de virar o mês para que virar o mês vai ter aumento tá enfim e sabe eu não quero ter que ser obrigado a fazer uma coisa tá que eu não preciso fazer agora tá eu posso fazer as habitualidades eu já fiz né para manter nível 1 esse ano fazer agora para pletear o nível 2 talvez de repente até pra ele tem nível 2 né porque eu vou ter que fazer qualquer jeito então talvez não faça diferença mas aí cai na burocracia que eu não quero ter aí cai na questão da eu vou ter que fazer nível 3 só no meio de 2025 para frente entendeu não não né então preciso fazer isso agora e acho que o último e mais importante motivo na prática eu preciso ter eu e quem quiser fazer isso precisa ter duas competições oficiais de nível 3 tá a tal da nacional e seguindo essa linha de raciocínio tá eu preciso ter duas competições nacionais em 2026 no primeiro semestre de 2026 vocês devem estar acompanhando a polêmica sobre o que vale o que não vale velho eu tô preocupado com isso não zero tá porque porque eu tenho que ter duas dessas provas pela regra de hoje 15 de janeiro de 2024 9 e meia da manhã eu preciso ter esta porra desta dessas duas competições oficiais pela regra de hoje só no primeiro semestre 2026 e eu não consigo entender para que essa polêmica todas a discussão toda essa briga toda essa pirraça toda essa birra toda por um negócio que talvez aconteça no primeiro semestre de 2026 e até lá eu e repara tô falando de mim do que eu vou fazer se você vai seguir a mesma coisa para o fazer o problema seu se você não vai mano puta problema seu também tá eu felipe que preciso ser nível 3 em 2026 vou precisar fazer duas provas oficiais e no primeiro você tem no primeiro semestre de 2026 só para que que eu vou arrancar as calcinhas pela cabeça agora dia 15 de janeiro de 2024 eu tenho dois anos para me preocupar com isso e mais né vou colocar vou encerrar esse vídeo com esse detalhe nós temos um decreto completamente inconstitucional uma porrada de legalidade todo cagado tudo feito nas coxas tudo nossa assim velho se fosse bilhorir o meu ele tava na forca já né por ter escrevido essa merda aí e aí pega o seguinte né coisa que eu falei no ano passado quando lançaram esse troço se o nosso poder hibernativo né e não conseguir derrubar essa porcaria o velho só resta o aeroporto não não tem mais o que fazer e aquela conversa se não tem remédio velho remediado tá meu plano b tá velho eu vou usar entendeu tá entrega tudo e vou usar e essa é uma possibilidade real e quem ainda não entendeu que essa possibilidade é real e não tá não tá se cuidando e se precavendo para isso velho né bom dia raio de salta né eu tô apagou legal né sonhou com quem né quase com as fadas de nárnia nessa sonhou e outra esperamos que e sim eu espero muito que eu não estou contando com isso mas eu espero que esse troço caia agora no começo do ano e se esse troço cair agora no começo do ano é bem possível que as regras que valem hoje 15 de janeiro de 2024 9 pouquinho da manhã 9 40 da manhã e não vão valer mais e aí todo o esforço toda a treta toda a preocupação toda a irritação todo o nervosismo todo todas as calcinhas que o povo arrancou para a cabeça serviu para quê e para nada e no máximo para dar like para o maluco para maluco ou bater pau para bater para o maluco enfim isso é o que eu vou fazer tá eu poderia ser nível 3 hoje poderia eu vou atrás nível 3 hoje não não vou porque não vejo vantagem isso só vai me gerar custo só vai gerar mais compromisso mas a responsabilidade e coisas que eu não preciso ter agora eu tenho dois anos para me preocupar com isso e fazer duas províncias de nível 3 oficiais que até lá vão estar determinadas o que eu vou fazer por enquanto vou fazer as provinhas da linaide vou cumprir as minhas habitualidades de treinamento vou fazer as minhas provas do regional como eu fiz no ano passado e cara ainda vou decidir se eu vou correr o paulista de psc esse ano porque cara eu não tenho recurso infinito e eu preciso direcionar os meus recursos para tentar cumprir a regra norma que está posta hoje dia 15 de janeiro de 2024 e eu não sei regras que eu não sei se estarão postas no dia 15 de janeiro no dia 15 de fevereiro de 2024 até lá só vou me manter tranquilo e sossegado e não vou me estressar com isso beleza fica a dica um grande abraço a todos e até mais